O programa a seguir é de responsabilidade de seus idealizadores. Graças e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Começa agora o meu, o seu, o nosso devocional diário de oração. O programa Comunhão e Oração, que é transmitido aqui na Rádio Cultura, na cidade de Itaberaí, Goiás. E também é transmitido pela Universo TV, canal 51.1, aqui em Belo Horizonte, na verdade em toda grande BH. Transmitido para o Brasil e para o mundo todo, através do Facebook, através do Youtube. Que Deus abençoe a tua vida, minha irmã. Que o Senhor abençoe você, meu irmão. Que o nosso Deus, chamado Jesus Cristo, abra as janelas do céu. E libere sobre mim, sobre você, sobre nós, as bênçãos sem medidas, em nome do Senhor Jesus. E vamos aqui então para o vigésimo quarto dia da campanha de oração, destruindo as fortalezas. Vamos lá? Então vamos! Pois bem, então irmãos, olha só, antes de começar a compartilhar com vocês esse momento de oração, tem um testemunho aqui antes, né? Mas espera só um momentinho. Deixa eu te falar algo. Se inscreva aí no canal, você que está aqui já no Youtube, ainda não é inscrito, ainda não é um seguidor nosso aqui. Se inscreva e ative o sininho das notificações, sabe para quê? Para você receber as próximas campanhas e também as próximas orações. Quando você se inscreve e ativa o sininho, o próprio Youtube notifica você que o vídeo foi postado, ou que nós estamos ao vivo, alguma coisa assim, tá bom? Faça isso nesse exato momento. Você que está na Universo TV, me assistindo aqui no canal aberto, entra aí no Youtube e procure por nós. Vai aparecer uma animação aqui embaixo aqui e você vai ver como é que faz. Você vai colocar Pastor Eliseu Lustosa ou Eliseu Lustosa e você vai me encontrar, tá bom? E aí o que acontece? Você pode se inscrever também e acompanhar, porque tem muito conteúdo lá no canal que nós não passamos aqui na TV aberta, tá bom? Então faça isso. E lógico, deixa eu dar aquela reforçada novamente. Nós estamos com um canal novo aqui no Youtube também, chamado Fala Pastor. É um canal meu que nós estamos aí separando. Vamos deixar esse canal principal aqui somente com oração. E esse novo canal, Fala Pastor, eu vou fazer comentários, comentários de assuntos do momento, né? Que envolvem a espiritualidade, né? Eu vou fazer estudos bíblicos e postar muitas pregações. E os irmãos sabem aí qual é a nossa linha de pregação, a profundidade, as coisas que é, ó, pra edificar vocês, tá bom? Então, você pode procurar também esse canal, Fala Pastor. Pra quem tá aqui no Youtube, é o primeiro link nas descrições. Você for procurar aí pela Universo TV, Fala Pastor Eliseu Lustosa. Você vai ver aí o íncone eu com a camisa florida e você vai poder também se inscrever nesse canal. Venha participar e você vai ser tremendamente abençoado. Dito essas coisas, eu peço a você, ó, marque o seu joinha, marque o seu gostei, deixa o seu like aqui abaixo, porque eu vou compartilhar com vocês um testemunho aqui de bênção. Olha o que Deus está fazendo, irmãos, através dessa programação e desses vídeos. Veja só. Bom dia, Pastor Eliseu Lustosa e Pastora Cleise Lustosa. É com muita alegria que eu dou mais um testemunho de bênçãos de vitória, alcançados através das campanhas devocionais de oração que vocês têm feito no Youtube. Eu já acompanho já há mais de um ano e tenho que agradecer muito a Deus pela vida de vocês e nossas vidas, porque meu casamento foi abençoado, minha vida física, minha vida financeira foi abençoado e agora eu entrei no propósito, eu e meu esposo, de estarmos orando pela família, pela nossa família, por usar muitas brigas, muita destruição, muita perturbação. Os casais não se entendem, briga com pais e filhos. Então nós entramos num devocional junto a essa campanha das fortalezas, destruindo as fortalezas para que Deus abençoasse a nossa família. Quando a gente começou a orar, a coisa foi só piorando, as brigas aumentaram e meu filho, Caçula, que já tem um relacionamento, um namoro, há dois anos, já preparando as coisas para casar, comprando enxoval. Havia tanta briga entre ele e a namorada, e a gente chorando e a briga aumentando, que eles acabaram se separando. Então, no dia que ele ia entregar as coisas para ela, as coisas que tinham dado de presente para ele, ia desfazer tudo, na hora que ele saiu eu peguei a foto dos dois, coloquei junto ao vídeo, peguei uma oração das causas impossíveis, coloquei a foto em cima e orei, e orei com fé. Olhei também, junto com aquele propósito dos sete espíritos, do seu canal novo, coloquei a oração destruindo as fortalezas, coloquei a oração da pastora Cleide, fiquei em espírito de oração aquele dia inteiro, ele demorou muito a voltar. Ele voltou quieto, calado, não me falou nada no dia. Continuamos orando eu e meu esposo. No outro dia seguinte, ele veio com a boa notícia, que eles reataram, que estava tudo bem, que eles não iam mais desmanchar, e pediu para a gente continuar em oração, nesse propósito que eles também iam orar. Fiquei muito feliz, tenho que glorificar o nome do Senhor Jesus pela vida de vocês e agradecer e pedir a Deus que dê-lhe forças de cernimento, dê a vocês sabedoria para estar guiando nós que somos as ovelhas, ovelhas que são virtuais, mas somos uma grande igreja do Senhor, que o Senhor colocou para que vocês cuidassem. Muito obrigada, Deus os abençoe, em nome de Jesus. Aleluia, olha que bênção, né meu irmão? Meu Deus do céu, Deus está abradando poderosamente aqui. Então, se você também já recebeu uma bênção, um milagre, você vai compartilhar conosco. E se ainda não recebeu, fica firme, fica nas orações, que o próximo testemunho que eu vou passar aqui é o teu. Amém? Você crê? Então, recebe, envia o seu testemunho para nós, o nosso WhatsApp, que é o 62-986-10-2866. 62-986-10-2866. Este é o número do nosso WhatsApp que você pode enviar para nós o seu testemunho, tá? Não se esqueça, ao gravar, você vai gravar um áudio ou um vídeo, vai enviar para a gente, escreva lá assim, ó, meu testemunho, para a gente encontrar o seu testemunho, porque senão as pessoas mandam, ih, tem muito testemunho que nós nem sabem, porque a pessoa não especificou, não colocou assim, meu testemunho, e aí o áudio já se foi, já limpou, já não serve mais, nem sei, entendeu? Então, você tem que especificar para quando nós procurarmos aqui, nós acharmos o seu testemunho, tá bom? Então, faça isso para nos ajudar, ok? E agora, então, nós vamos orar, nós fazemos dois períodos de oração, o primeiro período de oração, você vai orar juntamente comigo, e no segundo período de oração, eu oro por você, abençoando a tua vida, vamos lá? É momento de oração. Repita assim comigo, irmão, irmã, Senhor Jesus, em mais um dia, nesta campanha, destruindo as fortalezas, Senhor, eu me coloco na tua presença, peço primeiramente, coloca no meu espírito a autoridade para que a minha oração seja poderosa para destruir as fortalezas do do inferno, do diabo, pois está escrito que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim espirituais e poderosas em Deus para destruir as fortalezas. E hoje, eu começo declarando que caia por terra agora todas as fortalezas que se levantam contra a minha saúde, fortalezas chamadas doenças e enfermidades. tudo aquilo que está sobre a minha vida, ou sobre a vida das pessoas que eu estou apresentando e representando nesta oração. caia por terra agora, seja destruído agora todo o mal, desapareça o nódulo, o cisto, os caroços, mioma, hérnias, fungo, vírus, bactéria, alergia, paralisia, intolerância, câncer e que no nome de Jesus o milagre aconteça. A enfermidade que está na pele, que está na carne, que está nas juntas, nos nervos, ossos, articulações e em qualquer um dos órgãos que estão afetados. eu não quero viver, eu já rejeito a dependência de remédio, de uso contínuo, me cura, Senhor, e cura as pessoas que eu estou apresentando. Senhor, que caia essas fortalezas que se levantam contra a minha vida financeira. fortalezas que me impedem de conquistar, de tomar posse. E eu me lembro, Senhor, da luta, da batalha que Josué passou para conquistar Jericó. Era impossível conquistar, porque havia as muralhas. Mas aquilo que é impossível para os homens, é possível para o Senhor. Então, a miséria, a pobreza, esse acúmulo de dívidas, uma atrás da outra. Quando eu começo a prosperar, quando eu começo a me estabilizar, acontece algo para dar errado, para ter gasto, para ter prejuízo. É um azar, eu repreendo agora. Saia e caia por terra toda a força demoníaca. Senhor, que caia por terra também. As fortalezas que se levantam contra a minha família. São muitas, mas caia por terra. Essa fortaleza chamada vícios. Vícios em jogos virtuais. Vício em jogos de azar. Vício em drogas. Coloca nojo, Senhor. Nojo do cigarro. Nojo da maconha. Do crack. Da cocaína. Do êxtase. Do narguilê. Nojo do lança-perfume. Nojo dos pecados. Nojos de prostituição. Nojo do adultério. Do homossexualismo. Do lesbianismo. Da pedofilia. Senhor, nojo. De toda e qualquer prática. Sexual. Pecaminosa. Em ambas. Ambas as coisas. Mata. Senhor, que morra o desejo, a compulsão, a abstinência, o vício. Desapareça. Senhor, por fim, faz cair agora as fortalezas que se levantam contra a vida amorosa. Aquilo que destrói a vida amorosa, divócio, separação, adultério, prostituição, traição, mentira, violência física, verbal. Pessoas que geram a decepção, a mágoa. Pessoas que estão más intencionadas. Que querem destruir a minha vida e não deixar que eu seja feliz. Mas quebra com força, Senhor. Libera poder agora. E faz este mal ser destruído. Caia, caia, caia essas fortalezas. Porque eu vou ser feliz, sim. E a minha vida amorosa é restaurada agora. Ora, vem, Senhor, e me honra. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluias. Glória a Deus. Então agora eu vou orar por você. Vou abençoar a tua vida. Mas é lógico, eu estou dizendo isso todo dia. Não é para você ficar calado. Não é para você ficar passivo. É para você orar juntamente conosco. Eu vou especificar algumas coisas, porque o tempo não dá para especificar muita coisa. E também eu não sei todas as coisas. Então, eu vou especificar algumas coisas aqui que o Espírito Santo vai me direcionar. Você apresenta outras coisas aí. E aí, você colocando o que você quer, aonde é que Deus tem que destruir essas fortalezas, aí pronto. Aí sabe o que acontece? O que diz a Bíblia, se dois ou mais concordar cerca de qualquer coisa na terra, isso é feito no céu. E pode deixar, meu irmão, eu concordo com o milagre na tua vida, viu? Irmão, irmã, eu concordo. É a oração da concordância. Se no momento dessa oração, você vai ficar prestando atenção na minha oração também, orando e ouvindo, prestando atenção. Se no momento dessa oração, você sentir ânsia de vômito, se chegar a vomitar, tontura, mal-estar, uma sensação esquisita, sei lá, alguma coisa estranha, não se preocupe, é por causa da libertação. Você tem que ficar até o final e orar, tá? Porque, você sabe, o inimigo não vai deixar você alcançar facilmente a sua bênção. Então, ele vai tentar lutar. E aí, o que acontece? Se você está sentindo alguma dor, você vai colocar a mão em cima da dor. ou da enfermidade. Caso são muitos os lugares que estão doendo, são muitas as enfermidades, você coloca aqui, ó, a mão no coração ou sobre a cabeça e profetize. Porque quando você tirar a mão da dor, o lugar da enfermidade, do coração, da cabeça, eu tenho certeza que muitas pessoas serão alcançadas e você vai receber a sua bênção, a sua cura. Amém? Então, vamos orar, então, neste momento. Senhor Jesus, neste momento, Pai, neste segundo período de oração de hoje, eu quero te pedir, Senhor, faz um milagre agora, instantâneo. Essa pessoa, pela fé, colocou a mão na sua cabeça, no peito, que representa o coração. essa pessoa, pela fé, está com a mão em cima, aonde está a enfermidade. Senhor, que até o final deste segundo período de oração, quando essa pessoa tirar a mão, a enfermidade, a doença, a limitação, a dificuldade, os sintomas vão desaparecer para nunca mais voltar. A Tua palavra diz, Senhor, que tudo o que pedimos em oração, crendo, receberemos. e eu estou te pedindo, e eu sei que o Teu filho e a Tua filha, que está comigo nessa oração, está te pedindo mesmo, Senhor. Porque ninguém aguenta sofrer, ninguém quer ficar limitado, a enfermidade, a doença, Jesus, ela limita a pessoa. Ninguém quer ficar assim. Então, manifesta-se como Jeová, Rafa, o Deus que sara e cura. Sara essa pessoa agora. gerar doenças, artrite, artrose, osteoporose, câncer, enfermidades, que estão por toda a parte do corpo, geram dor, geram sintomas, incômodos, limitações, atrofiamentos, paralisias. Desapareça agora. toda a sequela de um derrame cerebral, de um AVC, de uma lesão que houve. E essa pessoa tem problema na fala, tem problema, Senhor, na locomoção. Restaura agora. E cura essa pessoa, e que ele volte a falar, que ela volte a falar normalmente, que ela volte a andar, que ele volte a andar normalmente. Recebe, por favor, meu querido e minha querida, você que ora e está paralítico, você que ora, irmã e irmão, está numa cama, tetraplégico, tetraplégica. O Senhor te cura agora. levanta-se, reaja, e receba este milagre. Neste momento, espírito de enfermidade, solta os ossos, solta os nervos, a pele, e que no nome de Jesus, o milagre aconteça agora. Doenças chamadas, sinusite, bronquite, tendinite, laberintite, rinite, pancreatite, enfermidades, desapareçam agora. E essas fortalezas, caiam por terra. Doença chamada fibromialgia, lúpus, doença chamada artrite, que está deformando o corpo dessa pessoa, as juntas dessa pessoa, principalmente nas mãos e nos pés. Toca, Senhor, e cura. Agora, essa pessoa que sente como se fosse pontadas, agulhadas, facadas no corpo, nas juntas, recebe alívio agora. Você que não para de se coçar, coça até sangrar. Tu vai sentir agora que vai queimar. Deus está te curando agora. Sinta o fogo queimando agora na tua pele, porque Deus está curando. As verrugas vão desaparecer, os caroços vão desaparecer, o tumor, Deus toca agora e destrói esse tumor. Deus toca agora e remove essa pessoa que você ora, que você intercede, que está internado, que está na UTI, na CTI, no neonatal, que está em coma, coma induzida, morte cerebral, estado vegetativo. Deus traz agora a vida. Que essa pessoa saia do vale da sombra da morte e volte à vida. Senhor, cura o teu filho e a tua filha. Eu não sei, Pai, são centenas e milhares de enfermidades, síndromes raras, doenças do sistema imunológico, doença autoimune, doença degenerativa, doenças crônicas. Cura essas pessoas, essas pessoas. Doenças, Pai, de tristeza, angústia, solidão, depressão, Alzheimer, Parkinson, histeria, escrisofrenia, bipolaridade, demência, aspecto autista. Cura agora, Senhor. Cura. E que essa pessoa seja restaurada agora. Oro também, Senhor, para que toda a força de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamentos, de maldição hereditária, de predisposição genética, o Senhor cure essa pessoa agora. quebrando do DNA dessa pessoa, este gene que desenvolve essa enfermidade. E repara, Senhor, o defeito. Cura essa pessoa. Essa pessoa que está obesa não aguenta mais, Senhor. Cura ele agora. Cura ela agora, Senhor. E tudo aquilo que foi feito na mata virgem, no cemitério, na pedreira, no roncó, na cachoeira, de frente de uma cruz. Aquilo que foi jogado na frente da casa, na frente da empresa. Senhor Jesus, essa força do mal, que foi feito para destruir esse casamento. Trabalho feito com peça íntima, com fio de cabelo, usando aliança, usando foto, usando peça de roupa, amarrada, dado um nó. Eu quero dar uma ordem para esse demônio. Todos vocês, demônios, na linhagem das pombagiras e dos demônios de malandragem. Tu vai soltar este esposo, esta esposa, e vai levar os teus ciúmes, as brigas, as discussões, a violência. Tu vai levar os vícios. Tu vai sair. E agora, a partir de hoje, Deus está colocando nojo da amante, ou das amantes, ou dos amantes. Vai embora agora. Saia. Em nome de Jesus, Senhor. Toca a ele. Toca a ela. E faz o milagre acontecer. Neste momento, Senhor. Abra os céus, Pai. E faz o milagre acontecer agora. Aquilo que está travado na vida financeira, causa judicial, de pensão, de indenização, de aposentadoria, de benefício, de uma herança, Senhor. Libera. Senhor Jesus, a empresa que não pode fechar, que tem que vender, que tem que romper, que tem que crescer, coloca as Tuas mãos agora. Essa pessoa que precisa de clientes, de contrato, de assinaturas, essa pessoa, Pai, que precisa que o milagre aconteça. Vem, Senhor, e manifesta a Tua glória agora, Senhor. E libera estas bênçãos, Senhor, na vida do Teu Filho, na vida da Tua Filha agora, Senhor. Faz o milagre acontecer, Espírito Santo de Deus. Faz o milagre acontecer. Para que essa propriedade seja vendida ou alugada, coloca as Tuas mãos, Senhor. Senhor, traz a manifestação da Tua glória, e que essas fortalezas, e as outras que nós não citamos, mas que o Teu Filho e a Tua Filha, onde Ele está agora orando conosco, está citando, que todas essas fortalezas caiam por terra, e os demônios sejam expulsos, repreendidos, saiam, 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 em nome de Jesus. Amém e Amém. Glória a Deus. Que bênção. Então, irmãos, é isso daí. Mais um dia de oração vencido para a honra e glória do Senhor. Não se esqueça que a nossa programação aqui na Universo TV é de segunda a sexta-feira, ok? Segunda a sexta-feira, das 22h30 até as 23h da noite. 11h da noite finaliza. Aqui no YouTube, nós estamos postando os vídeos todo dia, ou melhor, de segunda a sexta, também, às 21h30, 9h30 da noite, tá? Um pouquinho mais cedo. Estamos praticamente uma semana atrasado. Vocês estão aqui na Universo TV, vocês estão uma semana à frente do que os vídeos do YouTube, tá? Então, vocês estão saindo na frente, né? Mas que bom, não tem problema. O importante é você orar, é você buscar, tá? Verifique se você marcou o joinha, você que está no YouTube, verifique se você se inscreveu e compartilhe nas suas redes sociais esses vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, um beijo no seu coração e Deus abençoe. Universo TV Uma nova opção para você Beleza Amor Feliz Amor 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 Obrigado.